Das 5 motos que nós teremos aqui no Brasil no ano de 2024, qual delas vai vender mais e qual delas será melhor? Fala americano, fala americano, tô aqui fazendo a viagem de moto de final de ano, né, já voltando pra casa e obviamente hoje é o primeiro dia do ano de 2024 e gravei esse conteúdo na estrada, mas eu quero discutir com vocês aqui diretamente dirigindo, né, das 5 motos que nós temos confirmadas aqui no Brasil, qual delas será que vai se dar melhor aqui no mercado nacional? Será que nós teremos uma que vai supraçar em vendas as demais ou será que elas vão empatar nesse quesito de vendas aí? Isso depende de quê? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero pedir pra você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu funcionamento, mas principalmente sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta o seu comentário, é muito importante pra ajudar o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância na plataforma e impulsiona as suas redes sociais, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, americano, nós teremos 5 motos confirmadas aqui para o Brasil em 2024, inclusive duas delas já estão aí, né, que são as motos da Triumph, que não foram entregues ainda, né, mas que já tiveram o primeiro e o segundo lote. O primeiro lote foi vendido em 24 horas e o segundo lote está sendo vendido, são as Triumph Speed 400 e Scrum 400 cilindradas. E, concomitantemente com a chegada dessas duas motos, nós teremos mais 3 motos custom, tá, que são duas da Ryan Field, que estão confirmadas aqui pro Brasil, que são a Super Meteor 650 e também foi uma surpresa pra nós, não sei se vocês acompanharam aqui no canal, foi reportagem da revista Motu, publicada pelo meu amigo Rafael Mioto, a Shotgun 650 está confirmada aqui pro Brasil também, e muito possivelmente virá juntamente com a Super Meteor 650. E, além disso tudo, nós temos ainda uma moto da Kawasaki, que não teve a sua data oficial revelada ainda, nem tiveram também as motos da Ryan Field, mas é uma moto que chegará no primeiro semestre, que é a Kawasaki Eliminator 450 cilindradas, que lá na Europa tem sido chamada de Kawasaki Eliminator 500. E a grande pergunta que fica é o seguinte, com esse mix aí de 5 motocas, cara, qual que vai vender mais? Vamos lá, primeiro a gente tem que ver a questão do gosto, né, cara, porque as motos da Triumph, embora sejam motos que estão nas categorias Scrum e, vamos dizer assim, Roadster, né, que seria Speed 400, elas não são motocusto, né, não são motos custom, então muito possivelmente são motos que talvez não agradem o público dentro da bolha do universo custom, mas tem uma vantagem com relação a essas motos, que é exatamente o preço, né, tendo em vista que a Speed 400 chegou aí na casa dos R$ 29.900, né, e a Scrum 400 chegou na faixa dos R$ 34.000. Então, se você levar em consideração esse quesito preço, tem muitas pessoas que ficaram interessadas nesse preço, até porque os preços das próximas três motos, né, eles não foram revelados ainda, apesar de que nós já fizemos estimativas aqui no canal através de regras de três, né, eu sei que tem gente que critica as regras de três aí, mas um abraço em 2024 pra quem critica, e muito possivelmente nós teremos aí pelo menos a Super Meteor custando aí R$ 33.000, R$ 35.000. E nós sabemos de antemão, né, que a Shotgun 650, ela será posicionada no universo das motos da Hohenfield abaixo da Meteor ou da Super Meteor 650. Logo, né, intuitivo pensar que ela custará bem menos do que, bem menos não, ou pelo menos menos, vamos colocar assim, já sendo redundante uma palavra, do que a Meteor, a Super Meteor 650. Então, podemos esperar, podemos esperar essa moto aí custando, se as nossas previsões estão corretas, né, do preço entre R$ 33.000 e R$ 35.000, ela vai se posicionar menos do que o preço que vier a Super Meteor. Se ela vier a R$ 34.000, podemos esperar aí, obviamente especulando já, né, no Shotgun custando menos que isso. Por enquanto é o que a gente sabe até agora. E a Intercepto, aliás, a Eliminator 450 da Kawasaki, essa moto não teve o preço oficial divulgado ainda, né, nós sabemos o preço dela lá nos Estados Unidos, sabemos o preço dela na Europa, né, todas as regras de treço que nós fizemos baseados nesses preços dos Estados Unidos e Europa, nós tivemos aí um preço acima dos R$ 40.000. Então, como eu disse, né, é uma moto custo também, né, essa moto, ela vai agradar, porque ela vem a somar aí na linha da Kawasaki, ficando junto com a Vulcan 650S, mas pode ser que o fator preço, ele seja um fator limitante para essa moto, porque embora existam pessoas que prefiram as motos japonesas, né, principalmente as motos de Kawasaki, e obviamente a Eliminator faria um papel muito bonito dentro desse quesito, nós sabemos que o fator preço vai pesar no bolso, né, então eu particularmente ainda acho que dentre todas essas motos que estão aí, né, inclusive as motos da Triumph, né, talvez a Hoyfield ainda consiga ficar um pouco à frente nessa história toda, se ela realmente tiver esse preço em torno aí dos R$ 33.000, R$ 35.000 da Super Meteor 650. Um outro fator para a gente encerrar o vídeo, para não ficar muito longe, é o seguinte, como nós sabemos que mundo afora a Super Meteor, ela se posiciona um pouco acima no quesito preço das Interceptor 650, nós sabemos que muito possivelmente aqui no Brasil não tem porquê esse padrão ser diferente, né, ela não vai custar muito mais do que o Interceptor 650, não vai custar mais, mas não muito mais, até porque se a Hoyfield o fizer, ela vai estar destoando daquela prática que ela tem mundo afora, beleza? E você, americano, me conta aí qual que é a sua moto? Tá esperando essas cinco motocas? Já escolheu a sua? Vai atualizar, vai trocar de moto? Comenta aí para nós, um comentário muito importante aqui no canal e ajuda a gente a impulsionar e se manter relevantes aqui dentro do YouTube. Só para avisar para vocês, o sorteio das motos vai rolar daqui uns dias, provavelmente no próximo sábado, eu vou anunciar aqui no canal, já fechamos todas as motos, tá? Então fica de olho aí, porque certamente você que está participando aí, que virou apoiador do canal, que adquiriu uma cota, pode ser contemplado com uma das três motos que a gente está sorteando aqui no canal, beleza? Beijão para você, chegou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, um grande abraço e daqui a pouco eu vou... Tchau, tchau. O americano se conhece a Unlock Clothes, A Unlock Clothes marca genuinamente o brasileiro especializado em roupas para o motociclista, além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no Unlock Clothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação, e focando no conforto e qualidade para o cliente. E aí